Olá pessoal, tudo bem? Deixe seu comentário, pois, ele é muito importante, e sejam muito bem-vindos ao canal. Sônia Abrão, apresentadora, aproveitou a quinta-feira, 20, para detonar o sertanejo Fernando Zor, após o artista listar uma infinidade de coisas necessárias para uma mulher ideal. O post foi acusado de machista e sem noção por muitos internautas. Parece que depois que se separou pela centésima vez da Mayara ele pirou de vez. Ele resolveu colocar na internet uma lista da mulher ideal dele. Gente, é um absurdo! É uma coisa machista para caramba, começou ela. Olha quem está cobrando fidelidade né? Já botou tanto chifre na cabeça da Mayara, que ela não aguenta nem mais ficar de pé no palco. Eu acho que você deveria tomar uma atitude tão antiquada como você mostra ser nessas 12 condições para uma mulher ideal, social, compra uma mulher inflável, prosseguiu. Quem conhece o Fernando sabe do jeito dele mais brincalhão e descontraído e entendeu que o post feito por ele em sua rede social era uma brincadeira. Mas, algumas pessoas não e, por conta disso, o post foi arquivado pelo próprio, concluiu. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.